Olá pessoal, nós estamos novamente aqui no nosso jogo, no décimo oitavo dia tenho conseguido a cidade de Chard, a América, os Estados Unidos vem também auxiliando nessa guerra que é agora na África, como o México provavelmente nosso maior oponente na África vai ser o Marrocos, que é de uma coalizão que faz parte da África vou conquistar logo logo a capital de Chard e conseguir ficar no topo A, que é importante logo logo eu vou fazer mais uma, anexar mais uma cidade, para me ajudar nos recursos aí vocês podem ver aqui a movimentação no mapa das tropas aliadas eu acho que eu vou conquistar essa cidade aqui, que é tomada pelos zumbis os zumbis tem tomado grande território aqui teremos, acho que, ataques do Peru pelo sul então logo logo a África vai ser totalmente da aliança logo 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 também eu estou construindo submarinos para defesa marítima deixa eu mostrar aqui que eu estou em top 1 tá vendo que eu estou bem bem mais mais suprido de recursos consegui chegar ao top 1 então é isso pessoal, até o décimo nono dia ah, se quiser acompanhar o vídeo aqui, que é importante então é isso pessoal, até o décimo nono dia ah, se quiser acompanhar a série dos dias anteriores dá uma clicada aqui em cima, vê na nossa playlist deixa seu like, comente, faça perguntas e aí e aí Obrigado.